OIS 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 AAAH OIS 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 Fala aí, pessoal. Aqui é o Veneno Xtreme, trazendo mais um vídeo de Dead by Daylight, Daylight by Dead. Eu sou o caçador, galera. Tá aqui o Rafa, o Bacon, o Mafio e o 14. E aí, galera? Falei, pessoal. E aí, beleza? Galera, esses aqui são os Xtreme bolados. Passem na descrição, que tem o canal de todo mundo. Tinha parado aqui, esperando. Eu sabia que ele não ia estar parado. Eu já sabia. Ele ia estar querendo pegar vocês. Vocês já estão explodindo o motor, mano? Eu? Eu sou o cara inocente. Malandramente. Vi no meu vídeo que eu fui pra lá. Ativei o motor. O motor explodiu! Mano, eu pulei a janelinha e praticamente encostei em você. Não vi, mano. Não vi. Caraca, eu tô meio assusto, velho. Socorro! Socorro! Meu Deus. Tu pulou a janela, tipo? Pulei, pulei. Entrei na porta aí e depois voltei. Não, Mafio, Mafio. Aham. Besteira. Besteira. Besteira! 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 Ó, vem alguém me ajudar aqui, mano. Fora a p***. Mano, o Venom não sai daqui, velho. Mano, o Venom não sai de perto de mim. Então, velho. Então, fura. Me deu uma lesão hard, Rafa, mano. Nossa, quase. Nossa! Eles tão concentrados no Gera. Ai, 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 ai! Sai, sai! Eu tô perto de tu. Tá não, né? Marrendo se tivesse. Ué? Cara, eu acho que ele aumentou a skill dele de coração pro mato inteiro, porque é possível, cara. Pois é, o coração tá batendo mato inteiro. Não fui eu não, né? Apareceu nada aqui. Eu falei, ué? Do nada montou história. 12 e 14. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Agora eu tenho uma lanterninha para te pegar, Venom. Ixi. Caraca, mano. Nunca vejo ninguém. Ainda bem, continuou assim, galera. Ah, adocica, meu amor. Ah, adocica. Ah, adocica, meu amor. Vem a minha vida. Caraca. Ah, não é possível. Tá tomando os olhos aí, velho. Eu não tô vendo. Ah, aqui. Ah, eu vou botar um print pra te zoar depois. Ai. Ai, o moleque levantou, velho. Ai, ele pisou em mim, velho. Você tava escondido no matinho, né? Ai, caraca. Fugiu, mano. Mas foi o E-Troll, né? Ele levantou pra tirar a print. Ai, 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 ai. Foi mal, foi mal. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eeei. Meu Deus. Sai daí. Sai daí. Vai lá salvar o Mafio, vocês. Sou o mestre dos geradores. Pô, Catorze. Vê se vocês param de errar. Tá, foi mal. Eu tô caçando um negocinho pra pendurar. Olha o foco. Olha o foco. Não, velho. Não, velho. Falta pouco, falta pouco. Falta pouco, Catorze, falta pouco. Boa, 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 boa. O Mafio vai fugir, mano. Eu não sei onde tem negócio pra pendurar. Pô, não, Venom. Relaxa. Eu tô aqui. Ah, meu Mafio, porque eu tô desesperado. Ai, caraca. Aqui não tem subterrâneo. Aqui não tem subterrâneo. Aqui não tem subterrâneo. Não tem subterrâneo. Aqui já. Aqui já? Uhum. Aqui perto. Nossa, tinha um guicho aqui do lado, velho. Mas eu tinha que quebrar o negócio, a paradinha de palete, tá ligado? Ai, vambora, Mafiozinho. Volta pra cá, Catorze. Volta pra cá, volta pra cá. Cadê? Vem, vem, vem. Esse aqui tá trabalhando. Aqui, 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 aqui. Falta um gerador? Aham. Falta um gerador. Aham, aham. 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 Os dois meteram o pé, mano. Aham. Eu sou muito cego, tá maluco. Aham. Por isso que eu acho que você sobrevigente. Tá abrindo uma porta, galera. Aham. Aham. Aham, meu Deus. Aham, meu Deus. Tem barulho. Ai, 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 ai. Besteira. Ih, mas não conseguiu abrir porta não, cara. Consegue, pô. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não. 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 Caraca. Ele passou do meu lado. Sai botar a lantera no olho dos outros, rapaz. Ai, meu Deus. Levanta, homem. Levanta. Não. Não, velho. 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 Nunca tem espeto perto. Vai se ferrar. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ajuda eu. Pra trás. Rafa. Rafa. Ai. Ai. Comigo, o amigo dele tá funcionando. Não. Não. Ali onde tu tava tinha um subterrâneo. Ainda bem que tu não viu. Ah, não. Tá maluco, rapaz. Alguém me tira daqui. Agora eu tô meio espeto pra dentro. Eita, calma aí. O Rafa é abusado, mano. Eu tô atrás dele, mano. Ô, ô, ô. Só você, só você. Só você. Ah, corre. Ele tá atrás dele. Ah, maldito. Opa. Caraca, fiquei ceguinho. Ah, galera. Essa lanterna maldita, mano. Galera. Vai, vai. Corre, galera. Me ajuda. Me ajuda? Eu tô todo quebrado aqui. Alguém me cura aí. Não. Ele vai me pregar aí, velho. Eu sou amigo de vocês. Ah, meu pancreas. Alguém me cura. Vou caguetar ali. Atrás, ali. Atrás dos dois ali, velho. Pega ele. Pera aí. Besteira. Eu vou salvar. Ai. Passinho do Romano. Passinho do Romano. Passinho do Romano. Ah, meu Deus. Ah, eu fui do lado errado. Ah, meu Deus. Nossa, puxou na hora do gargalo. O Rafa é muito troll, mano. Faltou risquinho. Vai se ferrar. Não, não. Tem uma armadilha. Tem uma armadilha. O Rafa é muito troll, mano. Foi eu, foi eu. Ah, foi tu, veículo? Ajuda, ajuda. Ele tá voltando. Ele tá voltando, galera. Não, 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 não. Vem os dois aqui, cara. Calma. Ele vai voltar. Para com isso. Ai, caraca. Socorro. Me ajuda aqui também. Socorro. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tem que abrir as portas. Vai um abrir a porta. Ei, ei, ei. Passa do meu lado aqui. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Vai abrir a porta. Ai, vai. Vai abrir a porta, velho. Ai, meu Deus. Besteira. Só vai eu. Só vai eu. Você é nada. Vai abrir a porta. Tô cansado dessa vida. Porra, só vem você. Não vou nada. Ingrato. Ai, meu Deus. Não. Tô bugado aqui. Ai, o cantor tá ali. Tá ali, velho. Pera aí, fica aí. Maldito. Não. 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 É o Rafa. Vai embora, Rafa. Ai, caraca, mano. Sou muito bobo, mano. Tá, viu? É o Rafa. É o Rafa. Por que que você quer espetar aí? Eu tenho outro. Por aí, o Rafa. Por aí, o Rafa. Ai, espetou. Ai, corre, corre. Ajuda aqui. Consertou rapidinho, mano. Meu Deus, meu Deus. Sai. Porcaria, porra. Nossa, tudo caído, velho. Que isso? Deixa eles caídos. Deixa eles caídos. Deixa eles caídos. Deixa eles caídos. Vamos lá, velho. Ô, Bacon. Vem cá. A gente sabe que tá atrás do pneu. Ajuda a gente. Vem cá, velho. Só me seguir. Só me seguir que você acha. Ai, meu Deus. Foi mal. Não consigo aguentar. Atrás do pneu. Esse moleque é muito bobo, mano. Não. Vai. Você não perdeu o tempo de vista nesse mesmo? Ai. Me ajudei aqui, galera. Corre. Não. Eu fui. Não, 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 não. Eu tenho que pegar o bem que é o único que tá em pé. É o único que tá em pé? Eu acho que tem três em pé ainda. Já te levantou? É. Soltou o Mafio? Soltou. Velho, mete o pé que eu perdi todo mundo. Ele morreu? A gente no céu deve morrer, velho. A gente tá no mesmo lugar. Tem 30 minutos. Que isso? Nossa. Foi mal. Eu escutei um barulhinho. Ai, ai, ai. Aí, ó. Reto. Direita, velho. Pra trás, velho. Pra trás, velho. Que isso? Não é o que você que aguenta. Que isso? Tá trabalhando pro Velo? Ai, corre. Nossa, os três juntos, mano. Vocês me deixaram morrer. Vocês me deixaram morrer. Corre. Seus malditos. Ai. Vai. Olha que abusando isso. Olha o cara correndo atrás. Corre. Vai pra lá. Corre. Corre. Vai, galera. Próxima estação. Próxima estação. Ah, caraca. Vai. Próxima estação. A gente vai atrás do Veloz. Rola pra trás. Corre. Eu vou falar pra minha mãe. Ai. Ai. Eu vou embora. Tô indo embora. Meu Deus. Meu Deus. Tão consertando o gerador? Gerador? Não tem nem gerador, velho. Acabou o gerador. Mas explodiu alguma coisa, mano. Explodiu. Peraí, 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 peraí. Ele pegou a armadilha. Ele vem me pegar. Mas eu tô te vendo, mano. Droga. Vai, Rafa. Wiggle. Wiggle. O velho tá do lado do bagulho. Ih, não. Acabou o gancho. Ih, acabou o gancho. Wiggle. Wiggle. Dammit. Acabou o gancho. Vai, Rafinha. Vai. Vai, backslotinho. Olha o barulhinho. Já era. Cadê, galera. O vagão falou. Maldito. Corre. Corre. Nossa, acabou o gancho de tanto jogar lá no gancho. A porta, abriu a porta. Abriu. Abriu. Oi. Corre, corre, corre. Não. Caramba. Vamos estar sentando, rapaz. Arrastando. Igual lá chamou. Vai, Rafinha. Ih, eu esqueci. Vai, Rafinha. Vai, Rafinha. Ah, ele me jogou. Ah, Rafinha. Carre. Carre. Eu consegui. Ah, maldito. Fugiu, Rafinha. Fugiu, Rafinha. Ele vai abusar de você, Rafinha. Ele vai abusar de você, Rafinha. Deixa eu trocar suas minhas. Fala aí enquanto eu tô fugindo. Vai. Eu quero ver minha mãe. Meu pai. O Benk meteu o pé? Meteu. Meteu. Olha ele se prendendo. Ah, apesar que ele se prendeu na própria armadilha. Cavou os ganchos. O negócio é que os ganchos, mano, tá longe demais. Ai, 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 ai. Maldito. Fugiu, fugiu, fugiu. Fugiu. Deixa ele ser rastejado, velho. Ai, ai. Ah, até morrer, né? Ai, ai, ai. Caraca, caraca, caraca. Ai. Ai, não. As pernas. Deixa eu ir embora, Venho. Ai, eu vou dar uma olhada nele. Não, não, não. Cara, não tem gancho aqui perto. Ai. Deixa ele no chão até ele morrer Deixa ele no chão até ele morrer Serei uma boa companhia Maldito Não vai se soltar de novo Mano, não tem ganjo aqui Joga ele no chão, Venmo Que ele não consegue se recuperar sozinho Ai, me solta É, agora só espera a vida dele Eu vou embora Ele se esconde, mano Não, só você pegar ele e vazar lá Vem lá Vem lá Vem lá Sai pelo sapão Boa, mano Nunca vi ninguém sair pelo sapão Fugiu agora Muito maneiro Beleza, galera Esse nosso vídeo vai ficar por aqui Valeu, os cabeçudos malditos Valeu, valeu Um grande abraço para todos que assistiram Fiquem bem Tchau 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 Tchau